Os veículos foram adquiridos por aproximadamente 58,5 milhões com recursos do Governo do Estado e de emendas parlamentares, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional. A entrega faz parte de uma renovação da frota escolar para garantir mais conforto e segurança aos alunos e funcionários da educação. Desde dezembro de 2022, o Caminho da Escola recebeu um investimento de R$ 117 milhões para aquisição de 340 veículos. Metade dos recursos é proveniente do Tesouro Estadual e outra metade de emendas da Bancada Federal do Paraná, beneficiando 204 cidades dos 32 núcleos regionais de educação. Levando segurança, transporte e qualidade, esses ônibus são adaptáveis também, foram adaptados para a questão de acessibilidade. Uma criança que tem alguma necessidade motora, de ter um amparo para poder subir no ônibus. Então, tudo isso é um projeto que faz parte do Estado do Paraná, que hoje é considerado o Estado com a melhor educação pública do Brasil. Então, para nós, um motivo de muita alegria. E nessa parceria, bancada federal, dos deputados, governo do Estado, também colocando dinheiro, se unindo para transformar cada vez mais a nossa educação. A partir de agora, os ônibus serão utilizados para o transporte de estudantes matriculados na rede pública de ensino de 139 municípios paranaenses. Os ônibus foram adquiridos por meio de um pregão eletrônico, organizado pela Secretaria de Estado da Educação. Os veículos são do modelo ônibus rural escolar, com capacidade para transportar até 29 alunos sentados, ao custo unitário de 338 mil. Com a entrega, os estudantes poderão utilizá-los ainda no primeiro semestre letivo de 2023. São ônibus adaptados, ônibus adaptados para a inclusão, estudante comportador de necessidades especiais. São ônibus também que são, uma boa parte deles, são ônibus construídos e tem uma performance em estrada de chão, por exemplo, na escola do campo, vai ser atendido. Então, é o momento agora que a gente está fazendo essa entrega de continuar levando qualidade para a educação do Estado do Paraná. Sem transporte, fica difícil o acesso às instituições de ensino para muitos paranaenses. Porque o transporte faz o aluno chegar na escola. Quando a gente não tem uma renovação da frota, não tem um transporte de qualidade, acaba criando meios de impedir o acesso do estudante à escola. E você trazendo agora uma renovação de frota, ele consegue entregar esse trabalho agora e chega no final. Diminui a evasão, o aluno vai para a escola, o aluno indo para a escola, ele permanece, ele tem acesso à alimentação, a gente tem três merendas por período, ele tem acesso à aprendizagem e com isso a gente inibe esse menino abandonar a escola. A gente inibe ele também ter acesso à violência, à drogadição, tudo isso é fator crucial. Como eu falei, a educação começa com o transporte escolar. E aí